Aumente sua autoconfiança. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer isso. A confiança é uma palavra que, se você for estudá-la e for ver a origem dela, ela vem do latim. E quando você olha o contexto, você percebe que nada mais nada menos é a confiança, a fé, exatamente a fé. A autoconfiança é a fé em si mesmo, é o quanto você acredita em você. Eu digo porque em uns tempos da minha vida eu tinha muitos medos e tinha muitas dificuldades. Vou dar um exemplo, o meu medo de dirigir. Eu tive um medo muito grande de dirigir, tinha uma fobia de dirigir. Ou seja, eu não tinha confiança nisso. Até que um dia, assim que eu tirei minha habilitação, eu já comecei a dirigir. Confesso para vocês que durante um ano assim foi muito difícil. Mas hoje é tão natural dirigir, por quê? Conforme eu fui dirigindo e ia sentindo medo, ia superando aquela dificuldade diária e sempre enfrentando aquele medo, isso foi um exercício diário. Confesso para você que demorou para ir esse medo embora. Demorou para eu ter confiança em mim mesmo para dirigir. Hoje eu viajo para qualquer cidade, mas é nas coisas mínimas que você começa a aumentar a sua autoconfiança. É nos pequenos detalhes. Às vezes a gente se limita em não fazer alguma coisa. Ah, porque eu não consigo. Ah, porque eu tenho medo. Você não precisa fazer como uma sopa, uma sopa muito quente. Se você já for direto no meio do prato, você queima a sua língua. Mas se você comer pelas beiradas, você percebe que depois você consegue chegar até aquela parte principal. É a mesma coisa na vida. Você precisa seguir a sua vida fazendo as coisas aos poucos, um passo de cada vez. Cada pequeno sentimento de confiança e pequeno sentimento de vitória vai fazer você levar, vai fazer você crescer, vai fazer você avançar. Entende? Então, quando você deseja, você que deseja aumentar a sua autoconfiança, você que quer isso, em qualquer projeto da sua vida, em qualquer coisa, seja falar em público, comece falando para os seus amigos, seja dirigir, comece já se você tem habilitação e não dirige, comece a dirigir aos poucos e em lugares mais tranquilos. Para você que tem muita vergonha, comece a olhar no espelho e falar consigo mesmo. Por quê? São pequenos exercícios, mas que vão te trazer evoluções e você vai aumentando a confiança, você aumenta a fé em si mesmo. E quando essa autoconfiança acontece, essa segurança acontece, a sua vida melhora e as pessoas percebem essa luz. Percebem que você está uma pessoa segura, uma pessoa segura de si, uma pessoa autoconfiante. Porque a pessoa que tem essa energia, que tem essa força, que tem a confiança, a gente percebe, é natural você ver na pessoa isso, você enxerga. Então, essa dica, comece aos poucos, comece nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes e a sua autoconfiança vai aumentar. E você vai perceber que a sua vida vai começar a mudar nas pequenas coisas. Tá bom? Agradeço. Deixa seu like se você gostou, se inscreve no canal, compartilha com uma pessoa que está precisando também. Então, ok? Gratidão e tchau, tchau!